E a seca já começa a afetar alguns bairros de Rio Branco. No conjunto Manuel Julião, a situação é de racionamento de água em alguns blocos. A água que chega não é suficiente para atender os moradores. E a repórter Paula Amanda foi conferir esta situação. Paula! Exatamente isso, Gloracíba. A questão da seca e das queimadas tem prejudicado diversos setores aqui na nossa cidade. Inclusive a distribuição de água. Os moradores lá do bairro Manuel Julião fizeram várias denúncias à TV Gazeta. E nossa equipe esteve lá para conferir de perto qual era o problema enfrentado por aqueles moradores. Você acompanha agora uma entrevista com um dos moradores lá do conjunto Manuel Julião, que falou dos principais problemas enfrentados por eles em relação à questão da água. Muito crítico. Para nós aqui é crítico demais. A água aqui não dá para o consumo do dia. E um dia sim, um dia não, que chega a água. No dia seguinte, não é todo mundo seco. A gente usa o recurso do poço para poder abastecer um pouco, aliviar um pouco a situação dos condôminos. Esse senhor que falou agora, o Hélio, é o responsável. Ele fica monitorando quando a água chega, quanto tem, se todos os apartamentos foram abastecidos. Ele é uma espécie ali de inspetor da água ali nesse bloco do Manuel Julião. Mas nós vamos conversar agora com o Semir Ferraz, que é o diretor-presidente do Saeb, e que vai conversar com a gente sobre esse problema enfrentado pelos moradores do Manuel Julião. Nós já sabemos que provavelmente deve ser pela baixa no nível do rio, né? E por esse problema de seca e queimadas que nós estamos passando aqui. Mas realmente vocês estão tendo dificuldades em distribuir água para aquela região? Correto. Nós estamos conseguindo manter a mesma produção. A produção que nós julgamos necessária para atender Rio Branco. É mil litros de água por segundo. Ocorre que nesse período nós temos muita utilização indevida. Nós já reafirmamos a falta de boia, lançamento de imposto em cassim, em bagno infiltra, querer apagar a poeira da rua. Então, nessa questão específica do Manuel Julião, nós vamos aumentar o tempo de bombeamento, vamos colocar a nossa fiscalização no bairro, até para a gente identificar as ligações clandestinas. E alguém que está transbordando o reservatório, às vezes, na hora do abastecimento, você tem a parte baixa vazando em reservatório e a parte alta não chegou a água o suficiente. Então, nós vamos estar organizando a nossa equipe para fazer esse trabalho no próximo abastecimento, para a gente garantir que essa água chegue para todos. Paula Amanda, para o Gazeta Alerta.